Música Quem tem mulher que namora, que tem turro e patador Quem tem a roça no mato me chama, que se recortou Quem tem a roça no mato me chama, que se recortou Eu vou para a dor, eu canto eles nas foras E a mulher namora, que tem turro e patador Quem tem milenações em hospital A mulher namora, que tem turro e patador Quem tem a roça no mato me chama, que tem turro e pato E que tem turro, mantém turro e pato Quem tem turro e pata, garrafa,anki Testing Então quem é que tem turro e pata Quem tem turro e pata, carrega Minha sonha encrenqueira, não pode maço dobrado Os vingadores incriminam, os meus vestes estão quebrados A minha deu-lhe uma rosa e o craque, Deus é tu Em Milazão, Juscelino, de São Paulo, é um de outro Maiano, não nasce por um gaúcho, não é coxinha Com a missão de quem acontece, não é pra se ver o que vir Quero ver cada dia, pra fazer o cada dia O estado de Goiás, o barco de Estão andando Ruas da Nuba, no Rio e da Vila, soberano O bebê que não virou, mas tem o chão Com a NEX, por um garrão, a gente entende Ruas da Nuba, em Missouri, você não pode maço Amém.